Essa fase que eu joguei agora foi maneiro Subúrbio dos Condenados Mas e aí Renan, você tá sumido aí, cara Tem uns dias que você não vem aí no canal Alguma novidade? Provas? Testes? Notas boas ou ruins na escola? Conheceu algum jogo de videogame novo? Me conta aí, mano Aceitar O sucesso do broadcast depende de você, Krypto Você tem que proteger essas transmissões Mas se você quiser confirmar o tempo do corte lá no jogo É o Resident Evil, mesmo set Hashtag 2 Então no minuto 13 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 Né? Pelas costas do sofá E aí já vem o corte logo depois Vai até o pilímetro da defesa Eu acho que esse jogo daqui eu vou zerar hoje, cara Ele não parece ser um jogo muito longo, sabe? Eu já tinha jogado algumas fases dele antes Então eu acho que hoje eu devo estar dando cabo dele Regimentos 2 e 4, formando a junção principal 1 e 3, take the flight Atacar waves? Target a infraestrutura Eu não quero essas comtowers fora da comissão Support waves? Sua tarefa é simples Destrói os insurgentes comunistas que mantém a estaciona de televisão O cara quer me matar, cara Eu sou alienígena de sorriso tão simpático, né, Renan? Não, não, não Não, não, não Pronto, foram todos de uma vez Estão Ah, eu sempre estou a ver o que é que é Ah, defender a torre de transmissão A torre 2 está sendo atacada, acoma-lhe em trás e acoma-lhes hard Eu sou muito apontado com isso A torre 1 está sob o que é que é que eu vou fazer O que é que você não vai fazer O poder de contínio é que eles não vão fazer A torre 1 está sob o fogo Oh, cara É Claro Oh, 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 oh. Os seus momentos estão chegando, Krypto! A torre 1 está quase destruída! E o que eu contei em você? Eu não vi da onde veio esse tiro, eu vi o tiro indo nela, mas eu não vi quem atirou nela. Vou botar esse celular no carregador, daqui a pouco fico sem bateria nele. Assim a gente evita esses problemas de ficar sem bateria. Incoming para o norte! Dê-me o chão, eu tenho que ir embora! S.M.C.B.S. Will bring you further news... Ah! 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 Hum, mas que onda que ta o cara Ele vem pra cada tiro de Zambuca, não é parada Uma torre esta sendo atacada Eu tenho quantas torres pra poder eu defender, são duas né Bom, pelo visto não é essa Tower One está sendo atacada, seus momentos chegaram, Crypto 21 segundos Ai não, 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 quem ta matando minha torre, quem ta matando minha torre, quem ta matando minha torre Pronto, eu protegi a torre Próxima onda pra mim já começou Não para de vir soldado, que próxima onda é essa? Não para nunca de vir soldado No momento nenhum eu pude relaxar pra poder tentar produzir munição pra mim ou coisas desse jeito Mas eles vão destruir mesmo minha parada Então vamos ser sinceros, se eles queriam tanto desligar essa torre, ao invés de destruir ela É, acho que ele não tem medo É, acho que está incrível Então é, acho que é É, acho que não é O que as abduções foram levadas? Por que o nosso governo não nos derrubou? Stay tuned! Tower 2 está em fogo! Eu, os cidadãos, nós devemos ter cuidado com a verdade. O poder da lei em estação não leva mais para nós, mas opressa! O que é isso? O que é isso? Tower 2 está destruído! O que é isso? O que é isso? Você entende? Eu vou morrer, ah tá de sacanagem mano, na moral, que missão chata. Pô, tem que proteger duas torres mano, que missãozinha chata. Pô, tem que proteger duas torres mano, que missão chata, que missão chata, que missão chata, que missão chata, que missão chata. Caraca mano, eu já vou morrer, já morri, caraca mano, é muito soldado cara, tá maluco. Eu tinha que ter me preparado para a próxima onda, como é que eu me preparo para a próxima onda, se eu não parava de vir soldado para atirar em mim antes. Eu não consegui preparar munição. Ou seja, a onda para mim nunca parou. A federal agency behind the new terror on our streets, the terror of constant land. But if policy is corrupt, one of the government is responsible. SMCBS has acquired extensive documentary footage. Shadowy federal agency, reasonably priced black suits, in Rockwell, Southern Minnesota, even Capital City. Shadding, abducting innocent citizens in unmarked black sedans. Shadding, chalding, 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 chalding. Shadding, chalding, 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 ch Morri de novo Porra, tá foda aqui Essa missão tá chata pra caralho Ué E eu não tenho o que fazer, Davi A tua mãe tem tudo anotado Se ela não quer acordar pra poder te ajudar Não sou eu que tenho que adivinhar, concorda comigo? Ele fica puto comigo Como se a culpa fosse minha Eu não tenho o que fazer Na puta, cadê esse cara com a bazooka? Já vão morrer Eita, alguma coisa ali explodiu e eu gostei do mundo longe Ah A morte é minha A morte é minha Morri de novo Caraca, Davi, eu não sei Seu chato Porra, mas eu não sei Eu já falei pra ele que você tem tudo anotado Já falei duas vezes pra ele, você manda ele de volta pra mim Tá aqui chorando no meu ouvido há 30 minutos Quanto essa porcaria de Roblox E aí Não sei se eu A federal agency behind a new terror on our streets A terror of cops gone bad But if policy is corrupt Automatic government responsible S.M.C.V.S. S.M.C.V.S. Do you think you can go ? Que medo do saco! Caramba que ódio! Oi, eu não faço a menor ideia da via. Por que você não vai se divertir com outra coisa cara? É só uma dica, vai se divertir com outra coisa mano! Que jeito que tá só perfugando cara! Aprenda a aceitar a derrotas e eu tenho um bagulho da vida, tá ligado? Ficou! A CIDADE NO BRASIL 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 A Tua 2 está sendo atacada, ataca-os em volta e ataca-os muito bem! A Tua 2 está sob fogo! Vamos, Krypto! A Tua 2 está sendo atacada! A Tua 2 está sob fogo! Vamos, Krypto! A Tua 2 está sendo atacada! A Tua 2 está sob fogo! Vamos, Krypto! A Tua 2 está sendo atacada! Ataca-os em volta e ataca-os muito bem! A Tua 2 está sendo atacada! A Tua 2 está sendo atacada! Ataca-os em volta e ataca-os muito bem! A Tua 2 está sendo atacada! A Tua 2 está sendo atacada! A Tua 2 está sendo atacada! Eu acho que eu concluía! Caramba! Sério! Minha mão destruiu a porra da torre! Ah, que droga mano, na moral! Uau. Missão fracassada. Eu acho que faltava 5 segundos, cara. 5 segundos que faltava. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. Eu vi uns 5, 4 ali aparecendo na tela meio que em câmera lenta. O que é isso? 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 Tô vendo que a torre 2 tá sob ataque 1 e pouca 2 e pouca inä 2 RB 4 Agora 5,4 resta 6 no 6 14 2, 1, ai eu acho que eu conseguia eu acho que eu conseguia eu acho que eu conseguia eu conseguia eu acho que eu conseguia que bom caramba cara difícil pra caraca nossa agora vai ser pior ainda chegou as as armaduras igual a do fallout tu já viu jogando fallout alguma vernal né fallout 4 tem umas armaduras sim biônicas pra usar doida pra caramba eu vou destruir a torre eu acho junto com o robô conforme eu explodir o robô o robô explodiu a torre eu não tinha que ter deixado ele se aproximar mas eu na hora eu optei por atacar um não vai voltar só dessa onda é bem chato cara bem chato que fase chata já lá eles mesmo se explodiram mano que coisa boa caraca eles mesmo se explodiram não eu sabia que ele ia ser tão fácil assim por causa eu vou ganhar não sei que vai ter tempo eu vou ganhar O que é isso? Está vindo outro robô lá embaixo O que é isso? Vamos, Krypto! Quem te assustou isso vai causar sozinha Vamos fazer isso Não vou te ensinar Eu vou te ensinar Ah, mentira! Na moral, faltando segundos Alguém deu um tiro em mim e eu morria Ah, cara, na moral... Não, 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 não Meu Deus do céu Que fase enjoada, cara Tomara que seja a única fase do jogo assim, cara Porque é muito enjoada Não, pelo menos a gente produz robôs Ou os robôs Ou os robôres Nós estamos ocupando um pouquinho de vida O que é isso? Não dá não, Davi, tá morrendo. Calma aí, Davi, porra, Davi. Tu não tem noção não, meu filho. O que? Eu tô sentindo, o que é que tem? Eu não sei o que eu tenho que sentir. Aê, Davi. Tá morrendo em nada, Davi. Taua 2 está sendo ataca. Coloque eles em volta e coloque eles. Bora, tira no robôzão, porra. Eu só li a vida inteira tentando atirar no robô e ele tá mandando raio em tudo quanto é cara em volta e não manda no robô. Meu Deus. A mão já tá suando. Que ranço. Meu Deus, meu Deus. Caraca, mano, me macetaram agora, hein? Meu Deus. Ela sempre é coitada, né, Davi? Tadinha, tadinha. Coitada. Eu aproveitei a ajuda de um robô pra poder destruir o outro. Já descobri que um acaba atacando contra o outro. Porra, o Raio não chega a lembrar aqui, cara. Aí vai de eu cair de espalhar um bem. Pra poder levar dinheiro pra caramba. Um bagulho maluco me combar com o bazooka. Aí. Já me combaram. Cara, de onde surge tanto soldado, cara? Chega a estar chato já esse bagulho. Minha única munição infinita é a munição que causa menos dano, que é o Raio. Não, por que? Não, por que? Ah, é. O que é? Tauro 1 está sendo atacado, seu momento chegou, Krypto! Tauro 2 está em fogo! Vamos, Krypto, faça aquele voodoo que você faz muito bem! Tauro 2 está em fogo! Vamos, Krypto, faça aquele voodoo que você faz! Você sabe que ela tá passando só 2? Que eu parecia que ele já tava falando, ia ser humilhado de um velho da vinte de real. Tchau, guarda, ou se eu for subindo aqui não é, não é? A TOWER 2 está em fogo! A TOWER 2 está quase destruída! Olá, isso é terrível! Eu não posso fazer isso? Ah! Você destruiu a minha torre! Destruíram a porra da minha torre! Ah! Missão bem sucedida! Eu consegui! Que cagada! Deixa eu continuar ouvindo! Que nóis é bom demais! Imagina os olhos! Imagina os olhos!